Sinceramente eu não penso muito nisso, ou pelo menos não tento-me focar muito nisso. Primeiro tento-me focar aqui no clube e ter uma maior consistência a jogar, principalmente. Mas como é óbvio todos os jogadores sonham em representar as suas seleções e é impossível dizer que eu não iria querer ir à seleção, como é óbvio seria um sonho. Acho que simplesmente é continuar a trabalhar e com o fruto do trabalho as coisas irão aparecer sem dúvida.